Na região nordeste, em Araçuaí, pacientes de um posto de saúde na área rural da cidade passaram por momentos de pânico. Um homem queria entrar na unidade para tentar contra a vida da mulher que passava por uma consulta médica. A mulher relatou que foi até o posto de saúde para pedir ajuda para pegar seus pertences em casa porque o convívio entre os dois já não era mais possível. A polícia militar foi acionada. Os militares fizeram rastreamento e prenderam o suspeito. Com ele, os policiais apreenderam uma espingarda de fabricação caseira e um soco inglês.